O globo rural de hoje, ele apontou o feijão, o trabalho aqui é bem pesadinho, o carrapato eu acho também deve ser né, que ele falou que entra, ai meu Deus, Larissa, ele vai vir te pegar E aqui estamos no meio do nada, nada, gente, mais um trabalho voluntário para conta, numa fazenda novamente, só que estamos num ambiente totalmente diferente Aqui é fazenda mesmo, aqui é fazenda mesmo, não tem nada, é fazenda que estamos acostumados, no meio do mato, montanha, árvore E a gente chegou já tem uns 3 dias, 3 dias, e a gente já fez vários tipos de trabalho, igual o outro, tipo cada dia a gente fez uma coisa diferente Já plantou o feijão, já colocou fertilizante nas plantas, já capinou o mato com a mão, e ai hoje, a gente está numa fazenda de chestnut, que é fazenda de castanha Depois a gente vai achar uma para mostrar aqui também, porque eu não sei explicar, ela vendendo uma casca que parece um ouriço do mar E ai não está na época de castanha, então, a gente tem que... Estão tendo outros afazeres Outros afazeres da fazenda, tipo, esse aqui que a gente está fazendo hoje, a gente está pegando esse tipo um brotinho Porque isso aqui, vira isso aqui ó, vira essa planta Só que antes dele virar essa planta, se você colher os brotinhos assim, dá para você comer É, eles... E eles vendem isso Eles... É... Secam eles, né? É, eles pegam assim, só pode ser brotinho Aí eles vão, secam ele e vendem um pacotinho dele seco E aí a hora que você for fazer para comer, você tem que reidratar É... Depois a gente vai mostrar ali em cima É, tem uma estufa que eles secam Mas é isso gente, vai andar isso aqui tudo, aqui verde Procurar esses... Procurar esse aqui... Negocinho aqui agora Que fica tudo misturado no meio do marco, então você tem que ficar de olho o tempo todo E aí a gente mostra mais da fazenda também É, a gente vai fazer algo diferente Agora são quase sete da manhã A gente começa seis e meia Então seis horas a gente está de pé Comer um pãozinho E agora trabalhar pesado E aqui um pé de amora Gigante, olha o tamanho dessa ave E está começando a dar amora Tem umas vermelhinhas Mas já tem umas que estão boas para comer Até aí enquanto a gente trabalha Ai, caiu tudo, meu Deus do céu A gente vem cá e come umas Que bom viu E o segredo É você pegar uma que não está muito madura Uma madura junto E aí você põe tudo na boca de uma vez Vai ficar top É, quando isso aqui estiver tudo maduro vai ficar bom hein Vai Porque olha, tem um monte E aí é o único jeito de um voluntário comer fruta aqui na Coreia E... De graça É, mentira Ontem eles deram melancia para a gente Ah, é verdade Mas é só também Ou é melancia Ou é aquele melão amarelo E só de vez em quando né E ali ó Os pais dele também estão trabalhando Mãe dele E o pai dele está lá para cima Então é trabalho em família né É, aqui apesar de ser bem grande De funcionário mesmo não tem Só quem é voluntário e os três É uma fazenda familiar Tanto que ele falou que antes de ter voluntários aqui Eles fazia tudo sozinho Só os três Ficava aqui de manhã até Tardão da noite E é porque é muito grande né E... E é isso Agora já é Nove e meia mais ou menos A gente acabou aquilo Eu acho Eu acho Trabalho aqui é bem pesadinho Tempo chato viu Essa parte bem chatinha Ainda está calor sol E... Agora a gente vai ver Eles costumam fazer um breakzinho ali Uma paradinha Tomar uma água Um café É Mas... Aí depois também... É só mais... É... Duas horinhas Mais ou menos É a gente já almoça e vai embora né Já vai embora Vou ver se eu mostro o saco cheio ali Pegamos muito Nossa... É assim que se faz ó Pega tudo aqui Ó... Agora ele vai pesar o saco Pra ver quanto que deu desse... Dessa folhinha É... 3,38 É ó... Tem 5 sacos cheios Então vai dar muito Esse é meu né Ó... 5 quilos e duzentos E o meu é o próximo Olha o meu Esse é o azul 5 quilos e 100 Quase ganhou Quase ganhou Agora eu vou mostrar Ali onde eles secam Esse negocinho Isso aqui ó... Eles põem pra secar na estufa Espalhadinho Desse jeito aqui É... Primeiro depois seca aqui Aí ó... Fica assim Esse cozinho Olha lá Que negócio lá ó... É tipo uma panelona... Não sei como que é não Que funciona essa panela Aqui embaixo é tipo fogão além assim Ah... Coloca o fogão além embaixo É o laboral de hoje Gente a gente não lembra Como é que chama em português Walnut É essa foto que eu tô pôndo aqui Mas eu acho que é pecan Clarissa acha que é pecan É um tipo de castanha né É... Nossa castanha sei lá... Só que a gente não faz a mesma ideia Porque... Ela vem assim ó... Uma bolinha verde dura Bem dura Ela tipo... Parece uma abobrinha minúscula Só que ela é dura Uh... E tem um cheiro bem forte né Um cheiro de produto de limpeza É... E enfim... Ali dentro fica aquela casca Que é comum A marrom Porque a gente também vai pôr a foto aqui É... E ali dentro dela sai a noz A castanha A castanha Sei lá... E aqui ó... Tudo deles É... De... Castanha Tem uma parte ali ó... Vai em cima É... Ó... Esse aqui é tipo uma área de trabalho deles Desconsertaram essa máquina aí ontem Pintaram... Meio bagunçadinho mas é fazenda né É... Aí ali em cima É... O lago ó... Tem um lago bem legalzinho aqui também É... Tem uns peixinhos aí E ali tá vendo todas essas linhas aqui Tudo isso é... Árvore de... De castanha É... Só que é diferente né Que elas tão pequenas É... Só que ali é porque eles plantaram sei lá Tem uns dois anos por exemplo Né... Estão pequenininha Aí tem que esperar... Ah depois eles tiram e replantam né Não é... Porque elas não pode ficar perto Elas ficam grandes lá É... Não sei como é que é Enfim... Tudo isso aqui é... Aí no primeiro dia nosso Foi o dia mais pesado aqui É... A gente teve que jogar fertilizante Então tipo... Foi eu, Larissa Outra menina que tava aqui também Andou Que é do Canadá Ela foi embora já Andou muito das montanhas E ele né... O dono aí A gente foi subindo e jogando É... Nessa parte aqui não A gente foi pra lá ó Depois das montanhas Ah... Um negócio legal O jeito deles pegarem as castanhas É que eles põem tipo uma... Rede preta Acho que dá pra ver ó Aquela rede preta lá Ela tá enrolada agora Mas na época de pegar eles abrem ela Balança a árvore Aí a castanha cai nessa rede E vai descendo Porque como elas são plantadas na montanha A castanha vai descendo Aí depois eles juntam num lugar E pega todas Vamos lá mostrar Acho que a casa dá pra mostrar Não tem água enrolada Não? Tem... Vem na geladeira de dentro As roupas penduradas Aí aqui Eles usam ali pra lavar a mão Dizem que pode beber dessa água Mas não tem certeza não Água de bico Aí a gente vem aqui e lava Aí ali atrás tem tipo Hum... Uma hortinha E a gente ontem ajudou a plantar feijão Hum... Tem alface Tem algumas coisas que eu não sei também Muito pé de pimenta E essa cebolana gigante aqui Eu acho muito louca ela sobre esse tamanho Ela é grossa e grande Olha... Ainda tem essas flores em cima E aqui eles plantam muito essa pimenta verde aqui também Essa grandona E ontem a gente ajudou a plantar Todos esses vazios aqui ó A gente tava plantando feijão Então a gente fez o furo Colocou feijãozinho Colocou terra Aguou Todas essas fileiras sem nada Aí isso aqui é pé de pêssego Eles tem só alguns Acho que tipo assim umas dez árvores só Não são tantas igual as castanhas Nem o de Amora O de Amora tem dois Mas ó... Pena que tá apetitinho ainda e não dá pra comer Mas acho que daqui um mês dois já deve tá bom Ó... E essa aqui é a casinha na roça deles Tem tipo... A sala e a cozinha grande Dois quartinhos pra quando eles quiserem vir dormir Só que eles dormem nesse colchão Desse tapete né... Fininho Mas é aquecido Aí que às vezes a gente toma café Almoça Tem fogão, geladeira, tem tudo Então é tranquilo Dá pra usar o banheiro quando quiser Pegar água, comer Mas é bem completinho Agora vou pegar uma água e vou lá pra fora de novo E aqui eles tem bodes Ó o bafomé lá ó... Bafomé Quem já viu o filme da bruxa É aquele ali mesmo danado ó... E as galinhas tão lá ó... E esse bicho aí... Quem viu o filme lá sabe que não pode nem chegar perto Nem olhar no olho dele direto hein... Eu tô olhando? Já era então... Já foi pro mundo invertido né... Ó gente... Galinha e tal... Eles tem um cachorrinho ali só que o coitado fica preso... É... E eles pegam o ovo da galinha... Aí os caras não ficam na hora... É... Come a galinha... E os bodes é a carne que eles usam... Ou vende né... No caso eu acho... Vende a carne... Esse aí é curioso ó... Ai meu Deus... Larissa... Ele vai vir te pegar... Tá... Já jogou tudo ali... Tá fervendo... Ó... Acabamos de jogar aqui tudo... Agora ele falou... Não cozinha só... Dá uma... Branqueada... Ficou bem verde... Um cheiro até bom né... De vagem... Ou de asfargo... Não... Vou mostrar aí como é que faz... Que eles vendem... Vende aqui né... No saquinho aqui... 200 gramas... Aí ele falou o seguinte... Que o... O seco... Ele consegue vender... Ele... Dá mais trabalho de fazer... Mas ele consegue vender... 100 gramas... Por mais ou menos 10 mil won... E o... O que a gente acabou de apanhar ali né... Se ele for vender ele... Ah... Acabou de pegar e... Põe no saco pra vender... Um quilo é mais ou menos 4 mil... Então não compensa... Então... Ele tem um trabalhinho a mais... Que é deixar secar... Na estufa e tudo mais... Consegue vender... Por exemplo... Dizem que 200 gramas... Então... Vai estar aqui mais ou menos... 20 mil won... Cada saco aqui... Vale a pena viu... Morrer... E tipo... Ele seco... Ele dá um volume né... Então... Eles conseguem vender bastante... Eu acho... E agora... Vamos ali... Certo? Não sei aonde a gente vai não... Mas estamos aqui na caçamba da caminhonete... E é desse jeito... Cuidado com a cabeça aí... Ele falou... Passam as árvores aqui perto... A chance de acertar a cabeça... Que experiência... Mas é divertido... Tudo aqui é a árvore da castanha dele aí... É... Aí a rede que eu falo aí... É essa daqui ó... Ah tá... Tem tipo... Todas as árvores passando assim... Em volta... E... Ele tem muitas árvores... Gente do céu... Eu tô pensando aqui na época de... Colher... Colher as castanhas... Deve ser muito trabalho... É... Geralmente eles recebem mais voluntários... Ai... Esse bicho... Inclusive... A gente não tinha comentado... Eu acho que... Ai... Tem que dar um roupa aí... É legal também... Só que... Ela ficou... Feia de velho... E aqui estamos... Com a... Foice na mão... Ó... É difícil esse guinho... Escorrega... A gente tá num morro... Bem morro mesmo... Aí tipo... Fica crescendo uns galhinhos né... No meio da árvore... Esse eu acho... Tipo aqui ó... Tá vendo esse galhinho aqui... Então aí a gente tem que serrar eles aqui... Por que? Você sabe? Moza... Eu... Leiga que sou... Acho que é... Aquela mesma outra coisa... E olha o do tomate lá que a gente fez... Que suga os nutrientes... Atrapalha o desenvolvimento da árvore... Por ser novo... É... Demanda mais nutrientes... Para crescer forte e saudável... Agrônomos... Tá certo ou não está? Quem aí... Trabalha com isso... Sabe falar com a gente... E aí ele passou na gente... Um... Um repelente... Parecia um... Baigão... Passou na gente... Segundo ele... Não é só por causa de mosquito... É tipo... Carrapata eu acho também... Deve ser né... Que ele falou que entra... Falou? Aham... Não escutei... Falou... Que por isso que ele passou também... Ah... Aventurinha viu... É... Enfim... Aí agora a gente vai fazer isso aqui... Falta uma hora e meia... Mais ou menos né... É tipo assim... Essa parte aqui é chatinha... Mas não é pesado... Pelo menos né... Não pareceu muito pesado assim não... De carregar... Fazer... Fazer esforço mesmo... Igual eu falei do primeiro dia... Então... Agora é isso... Cada um da gente que vai fazer duas fileiras... Até ali embaixo ó... Aí depois... Não sei se vai levar a gente para outro ponto... Mas... Por enquanto é isso... Ó... Foice na mão... E... Chegamos... Na nossa casinha... Vamos entrar? A gente não conseguiu mostrar o almoço... Porque os pais deles são mais velhos... E eles são... Meio restritos... Mais... Sérios... E aí a gente ficou desconfortável em gravar... Com eles... Porque a gente senta... Todo mundo na mesa né... Na mesa pequena... Sapatinho em mão sempre... Mas... Ficou muito perto... Aí a gente ia ter que ficar com a câmera assim... Na cara deles... Aí a gente... Não mostrou... Mas basicamente foi arroz e... Como é que eu falo? Condimentos né... Condimentos... Tipo pepino com pimenta... É... Que a gente... Tinha uns mato lá... Tipo... Umas ervas... Que eles devem ter arrancado... Parecia as que a gente tava... Que a gente nunca comeu... Mas a gente não gosta muito de sabor... Então pra gente... Praticamente a gente comeu o arroz... É... Isso é algo que tem pegado um pouco... Aqui pra gente... Porque... Tipo assim... Teve um dia que eles comeram só... Kimbap... Que é o... Tipo o sushizinho deles né... E era só arroz... Tipo... É... O kimbap deles era... Arroz com uns pedacinhos... De pepino... Tipo... Um temperinho assim... E foi só isso mesmo... Entendeu? Não é sushi né... Você não tá comendo sushi... Você tá comendo arroz... E alga... Alguns com pepino... Alguns com temperinho e tal... Mas só... E alga só... E foi só isso... O almoço... E tipo assim... Pra eles tá tudo bem... Eles comem... Pra eles falta um pouco... Até porque o arroz deles não tem muito sabor... É... Inclusive o café da manhã deles também é comida... É... Então a sorte é que a gente... Ele viu que a gente não... É... Tava tipo comendo muito... Pronto a gente queria pão... Aí ele comprou pão pra cá... E a janta é cinco e meia da tarde... E é na mesma vibe né... É... De arroz com... O que tá mais pegando é isso... É... É... Repetição e tal... Sem muita opção... E é... Como é que vai ser... O trabalho voluntário... Tipo... Dos morangos foi... Tava melhor né... Tava mais tranquilo... Tanto em comida... Quanto em questão de trabalho... É... Vou mostrar aqui a casa... Ó gente... A casa... Na verdade... É a casa dos pais dele... E eles moram aqui... Nos primeiros dias até... Eles estavam dormindo lá na roça e tal... Porque era feriado... Não sei o que... Eles ficaram lá... Mas eles... Moram e dormem aqui... Então... Tipo assim... Esse é outro negocinho que a gente não tem tanta liberdade na casa né... É... Que é a casa deles... Então a gente não pode ficar... Ontem na agenda eu fui procurar o shoyu que eu tinha visto... Pra colocar no macarrão... E a véia falou que não tinha... Só que eu já tinha usado... E aí então a gente fica... Sem jeito de ir mexendo em qualquer coisa... É... E ela é meio... Cara brava sabe... Assim... Então... Enfim... Ó... Eles tem uma cadeira de massagem cara... Profissional... Isso aqui deve ser assim... Muito caro... Muito caro mesmo... Que é bem profissional né... É... Tipo é cheio de botão... E faz massagem no corpo inteiro... Tipo desde a cabeça assim... Apertando... Até o pé... No braço... Você fica ali... É... Tem como você colocar aqui ó... Os braços aqui... Vou mostrar... O pé ali dentro... Ó... Faz massagem em tudo... Ó... Aqui... E aí você põe o braço aqui... Ele aperta... E a cadeira ainda deita... A cadeira deita... Deixa eu mostrar um pouquinho... Um pouquinho rápido... Ó... Ó... Começou... Ai é muito chique... Acho que uma cadeira dessa... Eu nunca tinha experimentado essa daqui... É... Ah... Inclusive no trabalho voluntário... Tinha uma cadeira de massagem... Só que muito simples... Ah não... Simplona... Bem simplona... Então acho que aqui é comum eles terem... É... Porque eles trabalham muito... Ó... Ó... Olha... Tá aí na minha... Olha o tanto que levanta... Ele vai passando... E aqui... Vai mostrando... Onde está fazendo a massagem... Nesse momento está na bunda da Larissa... Muito bom... Enfim... Só que aperta muito também... É... O braço... Tem hora que faz... Vai ser até assim... Enfim... Mostra aí... Ó... Enquanto isso... Aqui a cozinha... A geladeira deles... Tipo... A gente foi ver... Ah... Que que dá para pegar... Tipo... É igual a outra... Mais é condimento... Eu fico bobo tanto de tapaué... Que eles usam aqui na Coreia... Veio... Olha isso... Tudo que é tapaué... Aí que ele comprou um suco... Tem uma agulha... Que a gente bebeu no primeiro dia... E tal... Mas assim... Alguns temperos... Aqui é o freezer... Aí não é bom fazer depois do almoço... É... Aí aqui o pãozinho... Que nós estamos comendo... De café da manhã... Tem manteiga... Tem geléia... Se quiser... Negócio aqui para fazer café... Torradeira... A cozinha é boa... Só que... Como eu disse... Como é a casa deles... A gente fica meio assim... Agora de vir aqui... Fica mexendo em muita coisa... Que nos primeiros dias... A gente não estava nem aí... Né... E aqui é a sala... Tem uma televisão... Que a gente nunca viu... Mas a menina que estava aqui... Via... O relógio aqui... Do Stranger Things aqui... E esse era o quarto... Que a menina... A... Canadense... Estava... Ficando... Ela foi embora hoje... Então não deu para mostrá-la... Mas muito gente boa... A gente fez amizade... E ela sabe falar... Coreano... Ela tem dois anos... Estudando coreano... Então... Era uma mão na roda... Ela ficava traduzindo um monte de coisa... Da mãe... Do pai dele lá... Ali é o quarto deles... E aqui é o nosso... Que a gente nem vai mostrar... Que está bagunça... Não... Vamos mostrar como é que é o quarto... Que a gente está tendo... É um quarto privado... Pelo menos... Tem um banheiro... E a gente tem uma bagunça... Porque a gente não tem... Nenhum guarda-roupa... Para usar... Então a gente teve que... Botar as coisas no chão... As coisas estão aqui... Da Larissa lá... A gente acordou cedo... Então... A cama... É um colchão no chão... E ela não tem nada... Porque isso aqui está tudo... Ocupado... Coisa deles... É... Tudo isso aqui e tal... O banheirinho normal... O banheiro pequeno... Mas... Porra... Esse chuveiro é foda... Porque ele fica batendo água aqui... Na porta aqui e tal... Então... Você não pode pôr a pressão máxima dele... Né? Pelo menos a água quente... É... Realmente... Pelo menos a gente tem um banheiro nosso... E acho que é isso então... Vocês viram aí... É mais um trabalho voluntário... Igual... Mas bem diferente do outro... Do último... É bem diferente... Tipo... É o mesmo estilo de fazenda... Mas... É totalmente diferente... A vibe... As pessoas... É... O serviço em si... É... Então realmente é uma experiência... Do zero... É... E... A gente está até gostando... Só que eu acho que depois desse... A gente vai dar um tempo de trabalho de fazenda... Com certeza... Porque é um pouco cansativo assim... E acaba que a gente fica sem energia... Para fazer qualquer coisa... Depois que acaba o dia... Porque o corpo cansa muito... A gente fica no sol e tal... Então... É isso... É isso... Comenta aí... O que vocês acharam... E tudo mais... Se inscreve aí também... Porque... As vezes você só vê o vídeo... E não é inscrito no canal... Se inscreva gente... E... Comenta se vocês querem mais vídeos... Falando sobre trabalho voluntário... A gente vai soltar um... Esses dias agora aí... Para frente... Não sei quando que esse vídeo vai sair... Mas a gente vai soltar um... Como que a gente arruma... As plataformas... É... Dicas... Do que é importante você falar... E tal... É... A gente aprendeu muito... Nessa... Nessa vida... Nessa vida aí... Então acho que pode ser bem útil... Para quem está querendo começar... Uma vida tipo a nossa assim... Realmente... E é isso... Espero que tenha gostado... Fala aí... Vocês viriam para cá? É... Você passaria um tempo... Uma fazenda... No meio do nada... Tem gente que não né... Enfim... A gente não é... Para vocês verem que a gente não é fresco... Não é fresco...